E aí, o que vai? É a educação que entra... Ressual. É, 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 é... Hoje é dia 11, né? Só pra qualquer coisa, depois do vídeo, a gente... Ressual, quem não foi na última aula? E não tem fone... Sem fone? Tem mais essas boas, tá? Algumas, né? Algumas, né? Mas nem eu levo todos os pequenos e tem mais... Bom, é... Pessoal, em Monte Belo e em Juroaia, eu comecei fazendo a parte de equações, tá? Vamos começar, vamos começar... Fazendo uma parte que vocês vão ter opção de ver de novo o que eu vou fazer, pessoal. Vocês vão ter opção de ver de novo o que eu tô fazendo aqui, em vídeo, se vocês forem lá, vocês sabem o que eu fiz no Juroaia, o que eu fiz no Monte Belo e o que eu fiz, especialmente, pros alunos e lá em casa. Eu fiz no vídeo. Então, no exercício número 1, eu usei de novo, tá? Vai ficar repetitivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.